Fala, nação azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, Jao Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior de minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, bora falar sobre os jogadores que estão voltando de empréstimo em 2022 ao Cruzeiro, que o Cabloso tá meio que monitorando e a comissão do Wanderlei Luxemburgo e a diretoria da Raposa tem se reunido em números e avaliado o desempenho de jogadores que estão cedidos, né, como o Rafael Santos, que é favorito pra voltar e ser aproveitado, né, mas claro, eu levanto até uma pulga na orelha porque ele tava na Ponte Preta e a Ponte Preta não fez um campeonato legal igual a gente também, né. É claro que o campeonato do Cruzeiro, né, mano, ele foi até pior que o da Ponte Preta, né, a Ponte Preta terminou a Série B na frente do Cruzeiro, em décimo primeiro, 49 pontos, Cruzeiro com 48 pontos, é um ponto de distância, né, mas a Ponte também não fez um campeonato legal, né, e o Cruzeiro também não fez, né, mas o Rafael Santos é um jogador jovem, da base, tem aí chance de voltar, ele deve ser aí um dos aproveitados, né, e tem outros atletas que a gente vai falar também, como zagueiro, atacante e tudo mais, beleza? Antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho, que aí você recebe as notificações de quando saem vídeos novos e fica sempre por dentro de tudo o que acontece com o maior de Minas Cruzeiro e Esporte Clube, beleza? Então assim, galera, a construção do elenco do Cruzeiro de 2022 passa também pelo aproveitamento de jogadores que estavam emprestados nesta temporada, e o GE apurou que nove deles foram acompanhados mais de perto por Vanderlei Luxemburgo, e alguns deles estão cedidos em parte ou tem todo o ano de 2022 ainda, né, e parte deles será aproveitado na próxima temporada pela Raposa. E nas últimas semanas, ainda segundo a apuração da reportagem, a Comissão Técnica de Vanderlei Luxemburgo passou a acompanhar mais de perto o desempenho, analisando partidas, os emprestados e os números na temporada, e os jogadores observados são os zagueiros Arthur e Gustavo Risse, né, que o Gustavo Risse estava no Alchimbald dos Estados Unidos, né, MLS, e o Arthur estava no Brasil de Pelotas, né. Laterais tem o Rafael Santos e o Alan Ruschel, né, o Alan Ruschel que está no América, e o Rafael Santos que está na Ponte Preta, ambos são laterais esquerdos. Tem também o Meia Vitinho, que estava emprestado pelo sub-20 do Palmeiras, ele já está de volta, já está no sub-20 do Cruzeiro de volta, e os atacantes Ayrton, que está no Ceará, Laércio, Vinícius Popó e William Potker, que estão aí, né, emprestados até o meio do ano, né, o William Potker tem empréstimo até o meio do ano, o Ayrton até o fim deste ano com o Ceará, né, o Laércio, eu não lembro onde que ele estava jogando, né, e o Vinícius Popó estava no Goiás, beleza? E o William Potker está lá nas Arábias. E entre os jogadores, galera, um dos que mais chamou a atenção é o Rafael Santos, que esteve emprestado a Inter de Limeira no primeiro semestre, na Ponte Preta, na Série B do Brasileiro. E por Campinas, ele fez 26 jogos na segunda divisão e marcou 3 gols, e tem contrato com a Raposa até 2023. Além de Rafael, também retorna onde empréstimo o Alan Ruschel, que está emprestado ao América, e vem figurando no banco do time Alviverde, tendo feito 19 jogos na Série A, ele que tem contrato até o fim de 2022. E na defesa, o zagueiro Arthur esteve na campanha do Brasil de Pelotas, que foi rebaixado a Série C, e por lá ele fez 17 partidas, e o defensor tem contrato até o meio de 2023 com o Cruzeiro. Já o Gustavo Risse está cedido ao Austin Baldi dos Estados Unidos, e o atleta tem mais um ano de empréstimo, mas foi observado pela Comissão Técnica de Wanderlei Luxemburgo. E o nome que ainda tem idade para a base está na lista de observados é o Mevitinho, de 19 anos, que retorna de empréstimo do Palmeiras e tem um futuro indefinido. O jogador já se reapresentou na toca 1, e claro, já está no Cruzeiro de volta. E o Ataque, que é o setor que oferece a maior quantidade de jogadores emprestados, que voltam agora no começo do ano pelo menos 3 deles, com um contrato com o Cruzeiro até o fim de 2023. Que é o Ayrton, que está emprestado ao Ceará e tem apenas 6 jogos por lá. Já o Ayrton, que estava revelado na base do Cruzeiro, tem vínculo até o fim de 2022, estava emprestado ao Paysandu. Ele fez 15 jogos e marcou 1 gol, e inicialmente não deverá ser aproveitado por Wanderlei Luxemburgo. E também queria dar a toca da Raposa até o Vinícius Popó, que foi emprestado ao Sport no começo do ano e agora está cedido ao Goiás. E pelo Clube Esmeraldina, ele teve pouco espaço no profissional e passou a ser aproveitado no Sub-20. Com 20 anos, ele fez 10 gols em 15 jogos na base, e terá a situação avaliada ainda pela comissão. E tem contrato até abril de 2024. E galera, quem também foi observado mais de perto por Wanderlei Luxemburgo é o William Potkin. O atacante que está emprestado ao Asli, dos Emirados Árabes Unidos, até o meio de 2022. E precisaria haver uma conversa com o clube estrangeiro para um retorno antecipado. E lá o jogador fez 11 jogos, marcou 1 gol e tem vínculo com a Raposa até o fim de 2024. Então tem vários jogadores voltando aí, eu não sei qual Cruzeiro aproveitaria aí. Eu acho que dá para aproveitar o Gustavo Risse, o Rafael Santos, o Ayrton ali no banco de reservas. Mas eu acho que todos os jogadores que voltando assim, é tudo banco, tá ligado? Tipo, ninguém titular, até porque não dá para voltar como titular. Os caras não estão bem nos times lá, né? Ninguém, né? Então meio que assim, a gente agora é trabalhar para isso, né? Para crescer o menino, para crescer a garotada. Os caras que estiveram voltando serem opções legais para o clube no ano que vem. Vamos deixar nas mãos aí do Wanderlei Luxemburgo, que ele vai saber o que fazer. Ele sou comissão técnica, eles estão analisando números, né? E contra números não há o que você falar também, né? Pô, se o cara não foi bem em nada, não ajudou em nada, aqui também não estava legal. Então, pô, eu nem vou contar com você. É uma coisa que pode acontecer com alguns atletas também que estavam aqui e foram emprestados, né? Mas alguns que tiveram destaques e tudo mais estão voltando, devem sim ser utilizados. Seja como reservas ou outras coisas também, beleza? Então galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau.